O que é o Nosso Irmão? Quem é o Nosso Irmão? Pergunta que, claro, os apóstolos também se vaziam. Porque eles detestavam, óbvio, as pessoas que falavam mal de Jesus. E, certa vez, Jesus perguntou o que as pessoas falavam dele. E cada um deles tinha uma história para contar. Uns dizem que és o grande profeta. Uns dizem que és Elias reencarnado. Quando, na verdade, era João Batista e não Jesus, Elias reencarnado. Uns dizem que és louco. Uns dizem que isso não vai durar. E por aí foi. E aí Pedro diz... Pedro também ouvia todas as coisas. Mas disse... Eu sei quem tu és. És o Cristo de Deus. E aí Jesus diz a ele... Pois é sobre ti que eu edificarei a minha igreja. Pedro, cuja palavra, cujo nome significa pedra, foi, sem dúvida nenhuma, o mais velho dos discípulos e também aquele que primeiramente percebeu que Jesus era mesmo a maior alma, a alma mais perfeita que já viveu na Terra. Porque ele ensinava que o irmão de cada um, na verdade, era o outro. Era quem precisava. Era o necessitado. Era o maluco. Era o tirano também. Era o egoísta. Era aquele que fazia o mal. E essa foi a grande revolução da vinda do Cristo. De todas as outras. Essa foi a grande. Quando ele ensinou aos discípulos e àqueles que o seguiram, que o outro, não importava quem fosse, não importava como fosse, era nosso irmão. Por isso, embora nós tenhamos os nossos medos, as nossas raivas, os nossos ódios até... Não, fulano não. Fulano não merece nada de bom. Não, meu trano, Deus me livre. Jesus afirmou o categórico. Das minhas ovelhas, nenhuma se perderá.